Eu sei que eu estou sendo enganado Sou quando conformado E sei o que está acontecendo Às vezes quero contigo falar Você diz que não dá Se no cu continuar bebendo o quê? Por que me traiu Charlene E não me avisou? Eu pereço explicação Ferreio meu coração Eu não suporto o resto da dor Eu pereço explicação Ferreio meu coração Eu não suporto o resto da dor Por que me traiu Charlene E não me avisou? Eu pereço explicação Ferreio meu coração Eu não suporto o resto da dor Eu pereço explicação Ferreio meu coração Eu não suporto o resto da dor Simbora Esse é novo meu povo E é também pra vocês Eu sei que eu estou sendo traído Eu não suporto o resto da dor E sei o que está acontecendo Eu não suporto o resto da dor Eu não suporto o resto da dor Eu não suporto o resto da dor Eu pereço explicação Ferreio meu coração Eu não suporto o resto da dor 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 Obrigado.